Raimundo Ferreira 11, ô véio trabalhador Ele fez e vai fazer muito mais por nosso cidade Vote 11, deixa o véio trabalhar Eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Em cada rua, em cada bairro, suas obras não se apagarão Faz muito por nossa cidade, trabalhou com dedicação Seu sorriso é de sinceridade, seu abraço é com emoção Raimundo Ferreira é da gente, o véio do nosso coração Eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Mas eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Raimundo tá do nosso lado, vai fazer muito por nossa gente Ele sabe trazer mais recursos, é honesto e competente Ele é o grande prefeito, ele é o grande prefeito Ele é o grande prefeito, agora vem pra reeleição É lutando por tudo e por todos, Raimundo Ferreira é onze Eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Mas eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Em cada rua, em cada bairro, suas obras não se apagarão Faz muito por nossa cidade, trabalhou com dedicação Eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Mas eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Em cada rua, em cada bairro, suas obras não se apagarão Faz muito por nossa cidade, trabalhou com dedicação Seu sorriso é de sinceridade, seu abraço é com emoção Eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Eita véio que trabalha, ô véio trabalhador Carrega no peito a coragem, a força de um lutador Raimundo tá do nosso lado, vai fazer muito por nossa gente Ele sabe trazer...